Oi, você que está comigo, tudo bem com você? Espero que sim, espero que você esteja bem, eu estou ótima, sou o nascimento do canal Plantas da Azulmira. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como eu rego as minhas plantinhas daqui e quero mostrar também a questão do sol. Aqui, olha, uma pessoa me perguntou, aliás, mais de uma pessoa já me perguntou como é o sol nessa prateleira. Então eu vou virar o celular bem devagar porque eu não quero parar. Aqui desse lado eu tenho essa casa, não sei se você está vendo aí, é uma casa vizinha e o sol nasce aqui atrás. Ele nasce para cá e à tarde ele se põe do outro lado. Então, nessa época do ano eu tenho um fiozinho de sol da manhã ali na frente, depois o sol sobe, fica na colinheira da casa, fica totalmente sem sol e nesse horário, que já está perto do meio-dia, então ele começa a bater aqui desse lado e vai até a tarde. Então eu tenho sol bem, um volume maior desse lado, lá só um pouquinho de manhã e as plantas do centro não recebem sol em muita quantidade, só a prateleira de cima. Então eu estou fazendo a rega aqui e estou mostrando para você como é que eu faço. Tem sempre alguém que pergunta sobre rega, né? Então essas plantas que já estão pegas, essa prateleira aqui eu já reguei. Essas plantas que já estão pegas, é assim mesmo, olha, na mangueira. Quando eu olho, percebo que já estão, estou passando aqui como eu passei agora há pouco e tinha umas secas, então eu já vou e rego todas. Esse buraco aqui é do cacto amendoim. Eu replantei, fiz vídeo, vou te mostrar depois. E aqui estão as minhas, as crássulas, essas plantinhas que já são bem conhecidas. Então, esse é o meu jeito de regar as minhas plantinhas aqui. Eu vou dar uma pausa, não terminei aqui ainda, eu vou dar uma pausa e depois eu vou continuar te mostrando algumas plantinhas lá embaixo. Olha só, estou trazendo todas de lá de cima, estou fazendo replante e estou trazendo para cá. Aqui elas vão ter um pouco mais de sol na manhã e também sol à tarde. Então, estou te mostrando aqui bem rapidamente, eu tirei as plantas maiores, estou colocando aqui só as equeverias na mesa e depois eu filmo e te mostro um pouco melhor, tá bom? A Paula já está bem moreninha, ó. Um pouquinho de tempo que ela está aqui já ficou moreninha. Então, vamos acompanhando e depois eu mostro como elas estão mais detalhadamente, tá bom? E com o tempo eu vou mostrando como está ficando o meu cantinho. As perles tiveram uma invasão de coxonilha aí, estão se recuperando. Então, agora esse lugar está mais sombreado e esse momento é o momento que eu dou uma remanejada. Eu tiro as plantinhas que precisam de mais sol e que estão aqui. E eu tiro e coloco lá embaixo. E as que estão lá e que ficam bem com um volume menor de sol, essas eu vou trazendo para cá. Mas é assim que eu faço a minha rega. Com todas essas plantas eu não posso ficar regando uma por uma. Não tem como. Eu ficaria... Quando eu terminasse de regar a última, já daria para começar a regar de novo a primeira. Né? Então tem que ser assim. Para dar tempo de molhar tudo. Essas plantas que estão aqui, nesse espaço, estão ali na frente ou estão aqui em cima. São plantas que eu tirei porque eu fiz replante e não quero molhar. Eu sempre digo isso. Quando eu replanto, eu não gosto de molhar. Mas isso é postura minha, viu? Eu sei que tem gente que molha e dá certo. Mas eu já cismei que não é bom. Então eu faço e pronto, né? Essa minha plantinha vai dar flores, olha. Sai um monte de substrato. Gente, estou fazendo vídeo, Juju. Olha, essas são plantas que não gostam. Que não gostam, não. Não sei o que elas pensam. Sei que eu não gosto. Que elas tomem sol, porque eu acho que elas não ficam mais bonitas, né? Elas ficam escuras. Então eu gosto delas verdinhas. Então essas aqui eu trago para a sombra nessa época. Eu subo. E... Depois, quando o tempo mudar, eu desço novamente. Tá vendo porque que eu gosto das pedras? Ó, a gente vai regar. Mesmo com pedra, o substrato sobe. Porque é muito sequinho, né? Tá vendo? As pedrinhas ajudam a segurar. Tchau. Tchau. E aí Essas eu coloquei no chão porque eu já disse, olha, aqui em cima eu tenho uns berçalhos, coloquei aqui em cima por causa de um gato que tem aqui na minha vizinhança, não sei de quem é o gato, mas o gato adora fuçar nas minhas nudinhas, então eu trouxe para cá, estou deixando atrás dos vasos. E tem essas aqui que estão replantadas, olha, e eu não quero molhar. Até que elas estejam mais cicatrizadas. Então é isso, a rega das minhas plantinhas é assim mesmo, tá? Espero que você tenha gostado, que você curta, comente, compartilhe, se inscreva se ainda não for inscrito, isso é muito importante para o meu canal, tá bom? Até o próximo vídeo, se Deus quiser, continue se cuidando, continue esperando em Deus, faça a sua parte, se cuide, cuide de quem você ama, tá bom? E espere de Deus as respostas, tá bom? Tchau! Tchau.